Música Boa tarde senhor Boa tarde O que o senhor gostaria Gostaria de estar vendo um caminhão Ok me siga Tem esse E ele é muito bom Gostei bem bonito Você recomenda Sim recomendo Em viagens mais longas ele aguenta Sim aguenta Fechado então Vou levar esse mesmo Vamos lá então acenar os documentos Seu nome Malote Idade Idade é 22 Ok obrigado senhor Malote Obrigado pela venda E vou estar pegando meu carro depois E vou deixar ele aqui na frente Agora vamos lá buscar a primeira carga Lisença Lisença Fala meu bom Você é o Osvaldo Sim sou eu Vim buscar a carga que combinamos Aí está ali pode pegar Fechado então Vai com Deus meu pé Agora vamos lá entregar essa carga Agora vamos lá entregar essa carga Olá senhor Olá senhor policial Está carregando o ok na carga É grãos Se quiser pode verificar É grão mesmo Fechado então Olá senhor Licença é o Gabriel Sim ele mesmo Vim fazer a entrega de que me pedirão Você é o Malote certo Sim sou eu mesmo Pode pôr o caminhão aqui Prontinho meu senhor Despejou? Sim despejei E o pagamento? O dinheiro será enviado no seu PECS Certo então e tenha um bom dia Valeu por assistir E também pelos inscritos que me ajudou